O meu início com a Ayurveda foi justamente com a culinária Ayurveda. Eu já tinha feito um curso de culinária antes, natural, etc. Mas acabou que esse curso era da arte de viver também. E aí a gente... Acabou que ela trabalhava com essa parte de culinária Ayurveda e tal, e houveram as primeiras crises minhas com a Ayurveda. A primeira é, laranja no final da refeição faz mal. Eu tossi também, foi tenso. O segundo foi arroz de integral faz mal para pita. E o terceiro é que, no geral, pita devia ter que fazer jejum a cada 15 dias. Foram as três, digamos assim, impactos iniciais. Que quase derrubaram a cama. E aí, nesse processo, eu comecei a ver que meu pum estava bem menos fedido. Eu não sei se você reconhece, lá no Rio de Janeiro tinha um... Tem ainda. Um restaurante chamado Refeitório Orgânico, lá em Botafogo. É lá na 19 de fevereiro e tal. E aí eu ia lá e comia aquele meu quilo e meio, assim, animal, monstro mesmo, daquela galera, assim, de montanha saindo e falava, nossa, cara, esse cara não vai dar conta disso. Ficava até o final para ver o terminado com aquele prato. Aí, eu ia no mesmo refeitório orgânico e eu comia a mesma quantidade de comida. Só que eu passei a comer nessa tal ordem da alimentação ayurveda que eu falei para você, do kafa, pita e vata, etc. Que eu explico nesses outros vídeos, dessas outras formas também. E eu vi que eu ficava bem menos cansado e eu ficava bem menos fedido na medida em que eu comia do ayurveda. Aí, depois, assim, eu fui percebendo também que a questão do quanto a gente come e a hora que a gente come para o ayurveda tem muita importância. E aí foi o meu processo de começar a fazer o curso de massoterapia. Aí a massoterapia está começando a aparecer. Esse foi, sei lá, 2011, alguma coisa assim. Eu comecei a fazer o meu curso de massoterapia lá no Rio, muito por conta de fazer fisioterapia na minha mão. E aí eu fui fazer o curso de formação de terapeuta ayurveda com rugueira. Que foi em 2011, 2012, lá em Paraty. Você vê como o mundo gira, né? Hoje eu estou morando lá em Ubatuba. Quanto quilômetros lá do... Uma hora? Uma hora, né? É uma ecovila Hare Krishna bem bonita lá em Paraty. Algum dia vale a pena visitar. Se chama Dara Mashala ou qualquer coisa assim. E com a alimentação ayurveda lá, eu já tinha feito esse curso aqui. E eu fui começando a ver que existem várias alimentações ayurveda. A minha alimentação ayurveda que eu tinha aprendido no curso da arte de ver era diferente do que eu estava aprendendo no rugueira. Era diferente do que eu estava vendo nos livros, etc. E aí eu fui vendo que o ayurveda dava muita importância a esses que eu estava aprendendo no geral. A ideia de vata, pita e kafa. Ah, sua constituição é kafa. A minha constituição é pita. A minha constituição é vata. Tem que falar mais alto. E aí... Vamos dar um close. E aí eu fui percebendo que a questão da alimentação não era tanto focada na questão da tua constituição, né? Porque no geral a gente... Não, tá bom, eu seguro. Já estou acostumada. Obrigado. Eu fui começando a aprender que... A gente aprende muito esse ayurveda o seguinte. Ah, eu fui no meu questionário na internet. Eu sou pita e tal. Então eu tenho que comer porque eu sou pita. E eu fui vendo que isso é bem errado. Bem errado não que isso nunca seja certo. Mas que o conceito do ayurveda é principalmente o metabolismo. E isso eu aprendi quando eu fui lá para a Índia. E eu fui vendo que tinha muito mais a ver com se você estava com fome, se você tinha feito cocô, como estava o seu cocô, e se você tinha dormido bem do que se você era vata, pita e kafa. Aí na minha primeira viagem para a Índia, que foi em 2012, 2013, eu falei assim, é, tem alguma coisa errada nessa tradução do ayurveda para o ocidente. E aí foi todo um processo. Eu fui umas quatro vezes para a Índia, etc. Até o ponto que eu fui percebendo pela minha experiência, e isso foi sendo comprovado, sei lá, cinco anos depois, quando eu conheci, não quando eu conheci, mas quando eu estava tendo aula com o meu professor lá na Índia, e ele virou para mim e falou, não existe, e ok, o cara é um estudioso, assim, não era uma pessoa assim, ó. Ele falou, não existe nenhum livro de alimentação ayurveda bom escrito. Isso para um cara que era um estudioso de ayurveda na Índia, etc. e tal, sabe? Eu falei, é, realmente, a minha, digamos, sensação, meu insight, minha intuição de que o ayurveda indiano ficou muito voltado a medicamento e pouco voltado à alimentação, tem pelo menos uma corroboração de um indiano que eu acho que é respeitável, né? Que era o meu professor Sanjay e tal. E aí eu fui ver que o ocidente, ele está desenvolvendo muito mais a parte da alimentação ayurveda do que a Índia. Então, muitas vezes a gente vai chegar a fazer tratamento lá na Índia, pancha karma, etc. e tal, e no meio do almoço, que teoricamente era para ser um negócio, assim, bastante rigoroso, tem uma melancia ali, a galera comendo melancia no final da refeição e tal. E tudo normal, não que aquilo seja absolutamente errado, mas existem alguns, digamos, princípios de alimentação no ayurveda que estão para além de vata, pita e kafa, que é muito o ayurveda que a gente tem no ocidente. Então, a minha busca ao longo desses cinco, agora está quanto, né? 2009. Teria uns sete anos desde que eu me formei, né? Mas, sei lá, uns nove anos desde que eu cheguei aqui a primeira vez e tive as minhas primeiras crises com vata, pita e kafa, etc. É que, assim, eu sendo pita, se eu comer o mamão no inverno, no dia que eu estou com frio e meu pé está gelado, não tem o menor problema. Por mais que o pita e o mamão, o mamão agrave pita, etc. Às vezes, no verão, dá para você comer o mamão de noite, se você nadou o dia inteiro numa cachoeira e você está com frio. Então, são muitas sutilezas que envolvem você conseguir perceber no teu corpo como você está. Você sepita, kafa ou vata significa que você tem mais propensão a não conseguir metabolizar adequadamente aquele alimento. Então, se uma pessoa, ela é mais... Como a gente descobre isso? A gente descobre isso principalmente com observação. Você vai ir num terapeuta ayurveda, no geral, ele vai querer pegar teu pulso, etc. Mas o mais importante é você perguntar, assim, uma pergunta para o teu corpo. Quando você vai fazer cocô? Pode parecer meio escatológico, mas no ayurveda o cocô é muito importante. Quando você vai fazer cocô? Se o teu cocô está duro, o teu cocô está muito amolecido ou o teu cocô está meio peguento? Se ele tiver algum desses, não está bom. O cocô bom é formado de banana que você não precisa se limpar. Teve uma risada no fundo. Não duro. Ele deve ser banana shape. Ou seja, não precisa ser um banana split, mas ele tem que sair de você com conforto inteiro e sem você se limpar. Uau! 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 Então, assim, se você não sabe nada de ayurveda, e você sabe que o seu cocô é digno do Instagram, você levanta ali, cara, nem precisou se limpar. Você sabe que você está fazendo uma ayurveda muito bom. Porque o ayurveda, em primeiro lugar, envolve você conseguir pesquisar como o teu corpo assimilou aquilo que você comeu. E não exatamente o como você comeu. Certo? Então, se você não sabe nada de vata, pita e kafa, e você todo dia vai no banheiro e você evacua aquela obra-prima, significa que você é um mestre ayurveda nato. Mas, no geral, no geral, a gente não tem toda essa performance, certo? Então, para isso, a gente vem uma segunda pergunta. No geral, quando você tem fome, ela é perturbada de alguma das seguintes formas? Dois pontos. Três pontos, vamos colocar assim. A primeira forma é, você está com fome, mas, de repente, a fome desaparece. E aí, quando ela vem, ela vem rápido demais. E quando você levanta, ela já sumiu de você. Ela é uma fome instável, errática, não confiável. Ok? Quando você olhou para a esquerda, você estava com fome. Quando você olhou para a direita, a fome foi embora. Certo? Isso a gente chama de um acne instável, vixão. Isso é um tipo de problema digestivo. Outro problema digestivo é que você está com uma fome imensa. E você come uma quantidade absurda, e você continua com uma fome imensa logo depois disso. Muitas vezes você tem queimação nesse meio do processo. Ok? Esse é um outro problema fisiológico, que é um metabolismo muito excessivo, exacerbado. Cazuza. Jogado aos seus pés. E o terceiro problema metabólico é um que você sente uma fominha, mas aquela fominha, você não está com fome, mas você pode comer, mas você não está com fome. Mas você... A pessoa chegou para comer do teu lado, aí você fala, vou acompanhar. Certo? Então você come porque você é solidário à outra pessoa, aí você come junto. Ok? Então esse é o terceiro tipo de perturbação digestiva, que é chamado de mandagni. E isso faz com que você não tenha uma fome perfeita. O que é uma fome perfeita? É esse que é um enquadramento? Não, um enquadramento ainda não está perfeito. A fome perfeita é aquela que você tem fome, na hora que teoricamente é para ter, na hora do almoço, etc. E aí você, enquanto está comendo, está com bom apetite. E depois que você comeu, você tem uma digestão que você não tem pum, que você não tem queimação, que você não tem empachamento. E no final disso, cocô digno do Instagram. Certo? A menstruação também. A menstruação é um outro tema, mas de fato. A ideia do Ayurveda é... A ideia do Ayurveda indiano. Nem vou dizer indiano porque hoje em dia o Ayurveda indiano está um pouco medicalizado. Então o Ayurveda ancestral, que é uma palavra que eu tenho usado recentemente, ele está preocupado naquela Ayurveda da roça. Você vai, você come, você é feliz, você caga e você é feliz. Você dorme e você é feliz. Certo? Então nesse processo de estudar Ayurveda no Brasil, no Rio de Janeiro, em Paraty, estudar na Índia, estudar nos Estados Unidos com bastante lado, etc. e tal. Eu fui percebendo que o Vata Pitikafa, ele é um conhecimento de segundo grau do Ayurveda. O primeiro grau do Ayurveda é você aprender esses sinais básicos da tua fisiologia e ter uma noção básica que é, estou intoxicado, me sinto desenergizado, desvitalizado, ou me sinto entusiasmado, me sinto com força. Entende? Porque no geral, o que a gente encontra hoje em dia? A gente fala, não, eu estou saudável, só não estou com muita energia. Certo? Estou meio assim, parece que eu estou meio arrastado, etc. Estou muito energético. É, estou precisando de um Red Bull. O maior problema é que eu não tomei meu Red Bull hoje, meu café, etc. e tal. E aí a ideia da gente é, se você não está vitalizado, você não está saudável. Você pode até não estar doente, mas entre o doente e o saudável, existe uma distância. Certo? E o principal, quando a gente está buscando esse primeiro conceito do Ayurveda, né? Que eu, digamos assim, brinquete chamar de Ayurveda, é você ter essa noção de que sabe o que é um cocô feliz, sabe o que é uma refeição feliz, sabe o que é um sono feliz. Se sente vitalizado, não se sente desenergizado, desvitalizado, tá? E aí nisso foram, sei lá, sete anos de chacoalhar esse Ayurveda de Vata, Pita e Kafa para encontrar uma resposta que você fala assim, testa, come essa tapioca aí no final da sobremesa e vê como é que você se sente. Vê se essa história de comer a sobremesa no final da refeição de fato é verdade ou não. Vê se essa história de comer o verde no final da refeição é verdade ou não. Vê se faz diferença misturar tudo no prato ou não. Vê. Não é pá ver. É só sentir mesmo. E o que funcionar para você, funciona. Se você come todo dia o prato de peão lá e você é um nadador que nada 10 quilômetros por dia, que o prato de peão você digere, certo? Mas tem um monte de conceito que a gente estuda de alimentação isso, alimentação aquilo, que falam, não, isso é super saudável. O único problema é que eu tenho uns gases em mim, etc. E tal, que por exemplo a galera do Vivo acaba muito falando isso. Não, ah, eu sou muito saudável. Eu vivo de luz. Só que aí chega na cidade e não consegue estar na cidade porque a mente está muito etérica demais, está muito sutil demais. Então se você trabalha num mercado financeiro e você vive muito estresse, não necessariamente a mesma alimentação que você trabalha num lugar que você trabalha em casa ou no campo, é a mesma alimentação saudável. A Ayurveda, ele fala, você tem que descobrir o que é o teu Ayurveda. E não só, tipo, ah, li o livro Ayurveda é isso, aí você segue e não funciona. Se não funcionou, não é Ayurveda. Certo? Certo. Então nunca haverá um livro de Ayurveda, que não é assim como não existe receita. Existe um livro de alimentação Ayurveda. E existe um livro de dicas de culinária Ayurveda. Pontos de partida de receitas de Ayurveda, mas não pontos de chegada. Porque você pode ter ali um mapa e fala, mas não é para aquilo você seguir de olho fechado. Você tem que ter esclarecimento do que cada princípio diz. Muito bem. Se você quer receber nossas notificações gratuitamente, aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty 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 Hari Yom. Tchau. Tchau.